Nesta sexta-feira o Coritiba finalizou sua preparação para a sexta rodada do Campeonato Paranaense que acontece no próximo sábado. O jogo será em casa às 4 horas da tarde contra o Prudentópolis. O treinamento de hoje enfatizou passes rápidos de bola, posicionamento e finalização. E entre os jogadores que entraram em campo estava Anderson, novidade que pode ser opção para o jogo de amanhã. O Alisson Maia também participou da atividade recuperado de uma entorce no tornozelo. E a expectativa do time não é apenas vencer o jogo de amanhã, mas conquistar o campeonato. Minha responsabilidade é que a gente está em casa, temos que mostrar a nossa força. E voltar a ganhar, que é a força mais importante. O Coritiba entra no Campeonato Paranaense pensando nisso. Desde o começo do ano, o nosso pensamento é esse. É conquistar o campeonato que há 4 anos não conquista. E a gente tem que trabalhar bastante nisso. Mesmo com o revés contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira, o técnico da equipe destacou a confiança do grupo para este estadual. Mas uma coisa que me deixou muito, muito feliz foi a conduta dos atletas em vestiário agora. Simplesmente deixaram o recado para o presidente que vai lhe confiar que o Coritiba vai ser campeão. Pachequinho é integrante da comissão técnica permanente do clube, que permanece à frente do time até a definição de um novo treinador para o Coritiba. O Coritiba é um novo treinador para o Coritiba.